Olá, patrões! Eu sou o Gabriel Miranda e esse aqui é o Fisio Boys, um lugar onde a gente fala sobre fisioterapia e empreendedorismo. A gente está no meio de uma série de vídeos onde a gente fala sobre quanto cada fisioterapeuta ganha de acordo com sua área de atuação. E hoje a gente vai falar sobre aqueles fisioterapeutas que trabalham no pré e no pós-cirúrgico, tratando os tecidos em nível terapêutico ou preventivo. Lembrando para vocês que todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a valor, aos honorários, eu vou deixar linkado aqui na descrição a tabela oficial do CREFITO, com todos esses valores descritinhos, então se você tiver algum tipo de dúvida é só dar uma conferida aqui embaixo, beleza? Mas vamos direto ao ponto. Esses fisioterapeutas, tanto para atendimentos em nível ambulatorial ou hospitalar, tanto em nível preventivo ou terapêutico, o atendimento deles é fixado com uma CHF de 150, ou seja, o valor mínimo que eles podem cobrar por seus atendimentos é de R$90. Então a partir de agora você não precisa ter receio de cobrar pelos seus atendimentos porque você já sabe o mínimo que o Cofito e o CREFITO te resguardam de poder cobrar, beleza? Então é isso aí, a gente no próximo vídeo continua com essa série de quanto o fisioterapeuta ganha. Um abraço!